Olha aí, derretedor de cera a vapor, isso aqui é só um teste Aqui é uma lata com álcool, pendurei aqui em cima Pendurei aqui, é só um teste mesmo Aqui vem, sai daqui, com água ali dentro Entra aqui, vai sair aqui, esse aqui é um que eu comecei a derreter e coloquei uma mangueira de jardim ali e não aguentou Aí eu tirei e coloquei uma mangueira mais reforçada, agora eu vou dar continuidade Olha aí pessoal, se vocês observarem, chega a estar balançando A mangueira, lá o vapor saindo lá, o certo é não vazar o vapor que nem está ali, por cima ali Mas esse aqui é só um improviso mesmo A mangueira chega a estar dando uma balançada com o vapor Já está começando a pingar aqui Aqui embaixo Daqui a pouco começa a sair bastante O que aconteceu, a outra vez que eu fui fazer ali com a outra mangueira, aquela mangueira de jardim Eu usei, coloquei isso aqui na churrasqueira E coloquei lenha, só que fez muita fumaça Aí fez muita fumaça e foi muita fumaça ali para os vizinhos, comer na cidade, ficou ruim né E acabou que a mangueira ali não aguentou o calor, naquela saída ali ó Escapou aí eu parei Aí hoje eu vim e fiz esse sistema com álcool aqui Porque é na cidade, mas na lenha ele vai bem mais rápido Demorou um pouco para poder esquentar Agora está começando a sair o vapor Aquele vapor aqui Começando a querer pingar ali ó, pingar Assim, daqui a pouco ele começa a escorrer Mas é isso aí ó Daqui a pouco eu mostro um pouquinho mais para frente aí O que vai estar o andamento Mesmo que é bagunça não Porque a gente está mexendo, fazendo caixa Fazendo cachilho Palete ali ó Está bagunçado aqui, tem que estar organizado Mas é isso aí mesmo O que dali é retalho que vai sobrando O que dali eu vou levar para o sítio para poder queimar Olha só pessoal Tive que jogar um pouquinho de madeira ali dentro Só o álcool não estava rendendo direito O fogo não esquentava Não sei o que é, que o negócio não vai Joguei uns pedacinhos de madeira ali dentro Misturado com o álcool Aparentemente não está fazendo muita fumaça não Bem pouquinha coisa Fiz só na madeira e fiz muita fumaça Maior diferença já no vapor E olha ali ó Quando que já começou a escorrer mais Esse aqui é só um improviso porque Estou perdendo cedo por não ter um derretedor E eu não gostei muito de derreter e ferver na água não Não deu muito certo não Aí aqui ó Direto tem cera de resgate Resgate em chame E já andei perdendo um punhado de cera aí Aí improvisei esse derretedor Que até eu fazer um bom mesmo Mas é isso aí pessoal Dá uma olhada aí ó Está derretendo Tem uma arremessa ali Para poder derreter ele Para terminar esse aqui Mas eu acho que eu vou dar uma modificada Nesse sistema O fogo está bom Mas eu vou dar uma melhorada nele aí E está fazendo outro vídeo aí Para vocês Deixar ele derretendo aqui É isso aí É isso aí Obrigado.